Saber Intenso Olá, bem-vindos ao Saber Intenso. Hoje vou fazer farofa. Para fazer este acompanhamento, vou usar os seguintes ingredientes. 250g de farinha de mandioca torrada 100g de bacon cortado em pedaços 1 dente de alho 50g de manteiga Na picadora, coloque o bacon e o alho. Triture tudo muito bem até que fique quase uma pasta. Numa frigideira, coloque o preparado e a manteiga. Leve ao lume e mexa até que o bacon comece a ficar lourinho. Ao bacon, junte a farinha de mandioca e mexa muito bem até que a farinha fique húmida por igual. Saltei em lume brando até que a farofa comece a ficar dourada. Depois da farofa lourinha, retire-a e coloque-a numa tigela. E está pronto a servir. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! E aí E aí Se inscreva no canal.